Alguém aí tem problemas para conseguir deixar o arroz soltinho? Pois hoje é dia de aprender tudo sobre refogar! O refogado da vez vai ser o oriental, o chamado stir-fry, que de preferência é feito na panela wok, essa que parece um chapéu de chinês, só que é o contrário. Olha, se você não tem muita intimidade nem com forno, nem com fogão, precisa saber que refogar é uma técnica extremamente simples. Refogar consiste em cozinhar alimentos picados, em pouca gordura e mexendo sempre. É bem diferente do grelhado, por exemplo, que a gente usa alimentos maiores e não mexe. A gordura pode ser óleo, azeite, manteiga, só a margarina fica de fora porque é um produto ultraprocessado. O refogado nessa preparação é a base do sabor do arroz. Já deixei aqui a água fervendo. A gente vai precisar de meia cebola. Panela quente, vão duas colheres de sopa de azeite. Vai a cebola. Esse é um dos segredos da comida bem temperadinha. A gente tem que ir colocando o sal nas etapas. Não deixa para colocar tudo no final, não. A cebola começou a murchar, a gente pode juntar uma folhinha de louro. Ela vai deixar o arroz bem perfumado. O refogado é uma ferramenta para deixar a alimentação mais saudável, porque a gente exclui os temperos prontos e inclui mais nutrientes nas nossas refeições. O refogado tanto pode ser uma base de sabor, como no caso do arroz que a gente está preparando, mas ele pode ser uma preparação em si. Já pensou assim, uma escarola refogada com alho? Nesse ponto, a gente vai juntar duas xícaras de arroz. Não precisa lavar. Tenho certeza. As boas marcas fazem isso para você no processo de industrialização. Se você faz questão de lavar os grãos, tem que escorrer muito bem. Ou o nosso plano para você preparar um arroz soltinho vai pelo ralo junto com a água. Aliás, uma etapa que você não pode pular é mexer muito bem o arroz aqui com a cebola para que todos os grãos fiquem envolvidos pelo azeite. Isso vai ajudar a deixar o arroz bem soltinho. Bom, o nosso curso de férias tem também aula de matemática. Anote essa fórmula. Para cada xícara de arroz, vão duas de água. Portanto, a gente usou duas de arroz, vamos colocar quatro de água, dá um litro. Aqui tem duas xícaras e mais duas. Para refogar a cebola, eu coloquei uma pitadinha de sal. Agora, a gente vai colocar uma colher de chá nivelada para temperar o arroz. Misturou muito bem. E não mexe mais. Fogo médio, quando a água chegar no nível do arroz, a gente baixa e deixa a tampa entreaberta. Agora o arroz leva uns oito minutos para cozinhar. Vamos ver se a água já secou? O jeito é o seguinte, com um garfinho, a gente vai arrastar aqui o arroz e ver o fundo da panela. Hora de desligar o fogo. E agora o arroz precisa de mais cinco minutinhos para terminar de cozinhar no próprio vapor. Panela tampada. Agora pode comemorar porque os seus dias de arroz empapado chegaram ao fim. Viu como dá certo? Por último, a gente tem que soltar o arroz com um garfinho. A gente cozinhou duas xícaras de arroz, que dá fácil para quatro pessoas e ainda sobra um pouquinho. E eu fiz isso de propósito. A gente vai ver agora a versão oriental do refogado, que é um pouco diferente da nossa. Além de ser feito na panela wok, o fogo é sempre alto e os legumes são cortados em pedaços um pouco maiores. Já deixei aqui uma cebola roxa cortada em cubos grandes, um pimentão amarelo também em cubos médios. Vou cortar esse pimentão vermelho. No refogado oriental, a gente não quer que os legumes murchem completamente, como no nosso ocidental. Então, por isso também a gente corta os legumes em pedaços um pouco maiores. Eles vão ficar bem crocantes. Outro ponto importante no refogado, aliás, isso vale para todo tipo de refogado, é que quanto mais uniforme for o corte, mais por igual eles cozinham. A cenoura, a gente vai cortar em meia lua. Pontinha, sempre é importante você comer. O alho, eu vou cortar na metade e as metades eu vou cortar em tirinhas. A gente também vai preparar o molho junto com o refogado. E aí eu vou aproveitar para fazer um teste rápido. Quais são os principais espessantes da culinária? Como você engrossa o molho branco, por exemplo? Na cozinha ocidental, o tradicional é a gente preparar um roux, que é aquela misturinha de manteiga e farinha. E essa misturinha é usada tanto para engrossar o bechamel, que é o molho branco, e também para caldos de ensopados em geral. Ó, já vou juntar aqui meia xícara de shoyu. Então aqui tem meia xícara de água, meia de shoyu e uma colher de sopa de vinagre de arroz. Os preparos orientais, como que a gente vai fazer agora, o tradicional é usar amido de milho. Vou colocar aqui o equivalente a duas colheres de sopa de amido de milho. Mas não vai fazer o bechamel com amido de milho, hein? O amido usado no molho branco vai deixar uma textura, assim, viscosa, em vez de deixar o molho branco cremoso. Agora, para não empelotar, a regra é clara. A gente tem que dissolver em algum líquido, em temperatura ambiente, antes de juntar com os ingredientes na panela quente. Como a panela wok não tem fundo triplo, ela é só uma chapa de ferro, ela aquece rapidinho. Para preparações orientais, em vez de azeite, eu prefiro usar óleo. Então duas colheres de sopa. Pergunta rápida, qual desses alimentos aqui é o que demora mais tempo para cozinhar? É o mais firme, que é a cenoura. Vai a cenoura para a panela. Essa wok aqui que eu estou usando tem esse cabinho de madeira, mas tem também aquelas que têm duas alcinhas. Eu prefiro essa. Você viu que é coisa rápida. Um minutinho, já vai a cebola. Aqui a gente quer só deixar que a cebola perca aquele ardido dela, mas não precisa murchar nem dourar, não. Pode ficar crocante ainda. Nesse ponto, a gente abre aqui um pouquinho o meinho e coloca o pimentão. Os dois, o amarelo e o vermelho. Ele é rapidinho para cozinhar. Por último, a gente vai juntar o alho. E aí você pode ir colocando aqui. Pode pôr de uma vez. E vai mexendo. Vou baixar aqui o fogo para médio. Agora, esse molho aqui ainda precisa de uns minutinhos para chegar no ponto. Ele vai engrossar e também ficar bem brilhante. Olha como fica brilhante, fica lindo. Pronto, já vou desligar aqui o fogo. Última mexidela. Ele não é essencial na receita, mas dá um sabor muito especial. É o óleo de gergelim torrado. Pode colocar o equivalente a meia colher de sopa. Olha que maneira legal de dar cara nova para aqueles legumes que estão fazendo aniversário na geladeira. E aí Legenda Adriana Zanotto